Música Chegou! Ok, ok, bomba! 13 de dezembro, Flávia! Dessa feira! Bomba! De bola cheia! Galvão Bueno agora quer virar o novo Falstão da Globo em 2023. Mas será que ele tá com essa bola cheia mesmo? Eu acho que tá, viu? Pelo menos de dinheiro ele tá. Sabe quem tá com a bola cheia? Eu já falei pra você, a campeã vai ser a Argentina. É o Messi! Ô Messi, agora eu vou torcer pra Argentina. Boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos ao TV Fama ao Vivaço, 21 horas e 30 minutos. E falando em 2023, uma sertaneja famosa estará no Big Brother Brasil? Quem é? Nome forte pro reality, viu? Já foi revelado e você vai saber quem é. Boa noite, senhor Fefito! Você iria para o Big Brother? Olha, quando eu estiver precisando muito pagar as contas, a gente conversa sobre o assunto. Por enquanto tá tudo em dia, olha, o TV Fama tá pagando direitinho, tá tudo certo. Tô feliz de estar com vocês. Vamos continuar fofocando por aqui. E olha só, o programa de hoje já começa como? Com esse lookinho bem bapho. Vai te provar que a gente não tá pra brincadeira. Hoje o TV Fama tem muita história pra te contar. Dá uma olhada em algumas delas. Hoje no TV Fama, Bruno e Marrone falam de separação. Exclusivo, Sabrina Sato revela com quem irá passar as férias. Terça-feira, 13 de dezembro, e o TV Fama já está no ar. Veja, ok, ok. Galã Global é escalado para um reality. Quem é? Você vai saber quem é já, já. Agora. E a Mirela tem um problemão, de novo, Mirela, para resolver com os gigantes das redes sociais. Mirela está tendo dificuldade para se manter ativa nas redes sociais após ter três contas derrubadas. Em menos de 15 dias, foram algumas denúncias contra o perfil da funkeira, que acabou sendo excluído. Mirela garante que não quebrou as regras da plataforma e avisa não saber o motivo para ter as contas desativadas, sem post proibido e sem aviso prévio. Lecha postou uma mensagem enigmática nas redes sociais? A cantora desabafou sobre a vida amorosa e deixou os internautas em dúvida. Tratava-se de uma indireta para alguém? Nós precisamos ser prioridade na vida de quem é prioridade para a gente. Não é justo só um lado amar, fazer e se doar. Lembrando que o casamento de quatro anos com MC Guimê chegou ao fim em outubro, em plena paz. Os dois até hoje trocam declarações e mostram que são amigos. Mayra Cardi e Artura Guiar juntos novamente? Os dois nunca confirmaram uma reconciliação. Mas Fábia Oliveira garante que a coach e o campeão do BBB chegaram juntos para uma viagem de navio ao lado da filha Sofia. A colunista ainda revela que eles reataram sim o casamento, mas vivem em casas separadas. E olha só o que a própria Sofia comentou sobre a situação de ver o papai e a mamãe ali com ela. Né filha? A mamãe tá junto. A mamãe tá junto. Né filha? A mamãe tá junto. A mamãe tá junto. Já que a gente tá no assunto BBB, bora falar de Pedro Escove. Na verdade, bora falar da Aurora, que vai chegar antes do tempo. Cynthia Dicker revelou que a filha está se desenvolvendo muito rápido. E com 35 semanas de gestação, a bebê já pesa quase 4 quilos. Por isso, a modelo nem chegará nas 40 semanas de gravidez que serão antecipadas e a Aurora virá mais cedo. The Masked Singer Brasil ganha novo jurado. Matheus Solano é mais um nome que integra o time da terceira temporada do programa, que deve estrear no início do ano que vem. Vale lembrar que Sabrina Sato já havia sido anunciada para o elenco do Dominical. Hora de aproveitar o que vale a pena na internet. Que tal aproveitar o maior festival de prêmios da TV brasileira? Que é a Code na tela! Que você pode levar pra casa, inclusive um modelador de cachos agora mesmo. Se você for assinante, é só logar, capturar esse QR Code que está aí na sua tela e pronto. Já está concorrendo. Se não for assinante, entre agora no recevplus.com.br e você também pode concorrer a 300 reais na hora. Porque nesse festival de prêmios, você pode levar pra casa, olha, além desse modelador de cachos, você pode levar uma fritadeira elétrica, um smartphone e até mesmo um carro do futuro avaliado em 400 mil reais. O Volvo XC60, que funciona com álcool, gasolina e energia elétrica, o famoso carro híbrido. Pode tirar o QR Code da tela que já temos campeão ou campeã. Alguém já levou pra casa o modelador de cachos e você está esperando o quê? Vem pro reisTVplus.com.br e você também! Dá o mãe, dá o filho! Giovanna Eubank divertiu os seguidores ao publicar cliques fofíssimos ao lado do filho, Cia. A mamãe coruja e fitness. Olha o corpo escultural dessa mulher, Brasil. Linda demais e bagunceira também. Isso é o que podemos chamar de infância e família raiz. Falando em família, bora farofar com as filhas de Iana Lavine e Bruno Gissoni numa praia do Rio de Janeiro? De fio dental, a Ágata Moreira aproveitou um dia de sol para brincar com Madalena e Amélia, sobrinhos de seu namorado, Rodrigo Simas. Até que a atriz leva jeito pra maternidade, não é mesmo? Você já viajou sozinha? A Priscila Alcântara adora e está aproveitando cada cantinho desse paraíso chamado Vila Estatura, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A cantora publicou vários cliques e chamou bastante atenção por causa da boa forma. Esse biquíni verde deixou Priscila um escândalo. É muito amor! Bruna Gonçalves e Ludmilla esquentaram a web ao publicar cliques românticos. Elas combinam em tudo, até no modelo dos biquínis. Que abraço gostoso e popozão de respeito, hein, Bruna? Pensa que não teve flagra de beijo. Olha aí! E shot de bebida na boquinha! Bruna, pelo visto, aprendeu certinho como se divertir com a esposa. Tá faltando inspiração para esse final de ano? Calma aí que Carolina Lima vai te ajudar. A Loura deixou a internet enlouquecida com um ensaio super sensual. Usando apenas uma lingerie vermelha. A rainha da farofa exibiu as curvas e um carão de tirar o fôlego. Sheila Melo, a eterna loira do El-Chan, mostrou que está com o corpão em dia. E o bumbum na nuca. Na verdade, a gente não sabe se olha para o pôr do sol ou as curvas da loira. Se existe paraíso na Terra, ele se chama Sheila Melo. Vocês não acham? Se tem uma coisa que nos encanta, é a ousadia de Jayce Arruda. A influenciadora se caracterizou de mágica sexy para suas plataformas de conteúdo azul. Jayce usou peruca Chanel preta, com direito a cartola, luvas e a famosa varinha dos mágicos. Alguém aí duvida que tudo o que aconteceu na vida da Jayce foi como um passe de mágica? Jesus Luz achou uma sereia na frente. Aline Campos aproveitou mais um dia de sol em Bali, na Indonésia, e fez vários registros de biquíni. O namorado Jesus Luz aproveitou a paisagem. Calma aí, que nesse caso, estamos falando da Aline, e fez um post babando pela beleza da sua mãe. Bela paisagem, não é mesmo? Olha, 2022 foi um ano bem difícil para muitos casais famosos, né? Teve um monte de gente separando, mas também teve gente formando novos casais. E aqui no TV Fama, como a gente adora celebrar o amor, a gente já vai contando, ó, tem meu Maia, Gabi Martins, Sem Silva, uma galera achou só a alma gêmea. Vamos ver agora? Carne e unha, alma gêmea, baixa de coração? Então vamos juntos, simbora. O ano de 2022 está quase terminando. E com ele, novos casais deram sinal de vida. E o que era um simples boato, acabou se confirmando em um relacionamento. Este é o caso, por exemplo, de Mel Maia e MC Daniel. Os primeiros sinais de que algo a mais estava surgindo começaram com vários posts nas redes sociais. E Mel indo aos shows do funkeiro. Mas mesmo assim, sustentavam a ideia de serem bons amigos. É, mas um grande amor pode começar com uma amizade, certo? E a atitude de contar pra todo mundo que os dois estão juntos partiu de MC Daniel. Gabi Martins deixou pra dizer que está conhecendo melhor uma pessoa no dia que completou 26 anos. Tipo o presente de aniversário, sabe? A gente tá falando do gamer Lincoln Lau. Essa história também não é de hoje. Mas digamos que aos poucos foram deixando mais visíveis. Se é que me entendem. Eles foram flagrados aos beijos na farofa da GK. E depois o bonitão fez uma linda homenagem à sua nene. Esse é o apelido carinhoso que Lincoln chama Gabi. Diante de tudo isso, Gabi então confirmou o romance. Uhul! Outro casal que tá muito feliz é Carol Peixinho e Tiaguinho. O cantor já fez várias declarações à sua amada. E depois disso, só love. Fernanda Souza, ex de Tiaguinho, também assumiu este ano um novo amor ao lado de Eduarda Porto. E foi com uma linda declaração de amor que a atriz tornou isto público. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor. E quando o anúncio de que é namoro ou não é amizade vem embalado por uma música de Caetano Veloso. Com Rafa Kalimann e José Loreto foi assim. O primeiro clique do casal foi no show do cantor baiano. Depois disso, como o próprio ator disse, está tudo mais leve. Acho que a gente tem um caminho lindo pela frente. O presente está maravilhoso. E fechando estes casais lindos que se formaram este ano, temos Tales, viúvo do ator Paulo Gustavo e o cantor Silva. Os dois estão juntos desde setembro. Lembrando que 2022 ainda não acabou e quem sabe não aparecem mais casais por aí, né? Campeães e a Fazenda já, ó. A Jojo Toddzinho acabou de passar, na verdade, por um momento bem complicado, viu? Ela foi internada, ela passou mal, porque a perna dela, as duas pernas dela começaram a apresentar placas vermelhas. Isso, claro, acendeu um sinal de alerta. Ela foi parar no hospital. E após exames que os médicos estavam desconfiando, inclusive, que poderiam resultar em um diagnóstico de trombose, foi detectado, na verdade, que era tudo fruto do estresse. A gente tem que lembrar que a Jojo teve uma grande discussão com seu ex-namorado, com o Lucas, seu ex-marido. Inclusive, foi à delegacia, registrou boletim de ocorrência e pediu uma medida restritiva contra ele. A Jojo já foi liberada, já está em casa, os médicos já entenderam que era estresse, mas agora ela precisa de repouso e calma. Nada de estressar a Jojo Toddzinho, gente. Porque dessa vez não adianta nem amassar a garrafa, como ela fez na Fazenda, para passar. Agora é ordem médica. Oi, Jojo, você cuida, hein? E o Tiago Rodrigues, gente, ele vai à delegacia, viu? Prestou depoimento depois de ser espancado em assalto no Rio de Janeiro. Ao portal UOL, o ator disse que está tendo uma boa recuperação, graças a Deus, né? Após passar pelo susto e por toda essa agressão. E que não tinha muitas lembranças do ocorrido, não, viu? Então a gente deseja para o Tiago muita saúde, agora muita paz, porque fica um trauma, né? Não tem como não ficar com trauma depois desse assalto, depois de ser espancado, o couro cabeludo arrancado, não é fácil. Mais uma vítima da violência aqui no Brasil, né? Bom, não tem mais tempo, Fefito. Eu quero me despedir de você e do Nelson Rubens. Um beijo, Flávia. Um beijo, Nelson. Nelson, você é de casa, tem um encontro marcado com a gente às nove e meia da noite aqui na Rede TV. Isso aí. Ok, ok. Boa noite para vocês de casa. Lembrando que amanhã tem mais matérias exclusivas, hein? Vai lá no nosso arroba TV Fama Oficial. Qual é o meu Instagram, Flávia? Nelson Rubens, ok, ok. Qual o seu Instagram, Fefito? Arroba Fefito, é Fefito, hein? É Pepito. Muita gente me chama de Pepito, é Fefito. E o da Flávia, essa musa, inteligente, térrima, linda e elegante, é arroba Flávia Noronha. Ah, gente, ó. Amanhã não perca a TV Fama. Boa noite para você. Obrigada pela companhia, vocês aí de casa. Meu amigo Fefito, meu amigo Nelson Rubens. Amanhã, nove e meia da noite. Beijo, Brasil. Grande beijo. Vamos lá no site do TV Fama também. Tchau. Tchau. Tchau, Fefito. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Nelson.